Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Olha aí, nós estamos de volta, eu disse, ele tarda, mas não falta. O trânsito é que complica a vida de muitos. O Valdir ontem, por exemplo, ela vai estar aqui, não pode vir. Eu voltei no meio do caminho. Voltou no mesmo caminho, no meio do caminho. Mas eu fiquei preocupado com uma coisa que você falou do atraso do Carlos Cruz, porque você falou só, ele está atrasado, mas ele não falha. Não falha. Agora, enquanto não tiver metrô em BH, não vai ter jeito. Então, você vai atrasar todo dia que metrô... E eu tenho carro, não tire metrô. Mas é que o metrô alivia o trânsito de uma forma geral, né? Então, eu estava em Betim, que é uma cidade maravilhosa, mas entrou na 381 ali para chegar até aqui, esquece. Ali não anda, não anda. Eu gostaria, porque daqui a pouco nós já vamos começar a falar do Atlético, do Cruzeiro, do próprio América, estamos indo falar, mas gostaria demais de ouvir a sua opinião a respeito desta última notícia saída no dia de hoje, 26 do mês, né? O Ministério Público entrou na parada, você já deve estar sabendo, aqui todos já deram as suas opiniões. E o que você pensa disso? Sim, nós falamos aqui, inclusive, há duas semanas atrás, se não estou enganado, que o Ministério Público entraria, que o Ministério Público teria que ser provocado ou até mesmo de iniciativa própria entrar nessa parada. Por quê? Porque o Clube de Futebol, nós sabemos, ele é uma instituição que é privada, porém, de utilidade pública, porque é um clube de nove milhões de pessoas, que representa nove milhões de pessoas. Então, o Ministério Público tem esse dever de fazer, nesse momento, essa fiscalização e acompanhar tudo e ajudar aqueles que querem que a transparência prevaleça, né? Ajudar que eles consigam o objetivo. Então, está aí a sua opinião. Agora, isso, posto nombríssimos, o Atlético está partindo aí para reforços, trazendo jogadores. Daqui a pouco vai falar até o volante que foi contratado. Está fazendo certo o Atlético ou o Carlos Cruz? Olha, tem que trazer reforços, reforços, tem que trazer reforços. O Atlético precisa ter muita atenção nas suas contratações. Por quê? Porque o presidente, o Sérgio Sete Câmara, ele sempre discursa, fala que está fazendo uma administração. Administração austera. Isso é importante, porque não se pode gastar mais do que o clube é possível e a dívida do Atlético é astronômica. E estão partindo para alterar o estatuto, e sempre para melhorar. Para ter um rigor mais forte. A gestão do Atlético já está adaptada a um sistema que vai realmente ser rigoroso nos gastos. Esse é muito importante. Então, por isso que é importantíssimo que o Atlético tenha atenção nas suas contratações. Eu ouvi dizendo aí que o Atlético está trazendo, ou buscando, ou sondando um jogador, que tem oito anos que ele está no futebol grego, se não me engano. Gente, vamos ter atenção. Que é, viu? Me fugiu o nome do rapaz aqui, mas daqui a pouco eu te dou o nome. É um meia que teria sido formado no Grêmio na época do Rui Costa. É muito fácil a gente identificar os jogadores que vão chegar em determinados clubes. É só rastrear o histórico do seu diretor de futebol. Aí você vai encontrar o cara que jogou com ele em 1910, 1950 e tal, e de repente o jogador aparece. 1910 eu estava na senca, pelo amor de Deus. Deixa eu falar o seguinte. Olha aqui, Valdir. Ele até vai falar agora. Esse é um volante paraguaio, contratado. Até foi discutido aqui que entre ser primeiro e segundo volante, ele joga nas duas, Mandela. Como primeiro, ele joga também como segundo volante. Mas ele já falou que gosta de jogar. É de cinco. É fixo. É o volante de cabeça de área. Exatamente. Vamos ouvir o Rodrigues. Ramon Martínez. É o Martínez. Até meu xará. Ramon Martínez. Coloca o Martínez para falar aí, por favor. Meu estilo de jogo, antes que tudo, é deixar tudo na cancha. É como a raça paraguaia, a muitos paraguaios lhes foi bem por isso. Porque em cada partido deixam tudo. Eu acho que sou um jogador desses, que em cada partido entrega tudo de si. Me gusta recuperar o balão. Sou um sei que recupera e entregar limpo ao companheiro para ir para adelante. Me gusta ser o uno em frente da defensa. Aí é o que recupera o balão. E depois, depende do partido, sim, tenho qualidades para chegar ao área. Tengo um bom resto físico para, em os 90 minutos, poder, capaz, pisar uma ou duas vezes ao área, fazer dano ao rival com a estatura que tenho. Creo que de cabeça pode fazer dano. Já deu o recado, é marcador. É marcador. O meu caro... Gosto de recuperar o balão. O meu caro... Domelio Puberic. Já contrata uma professora de português já para ensinando aí, para ele já começar a falar um português melhor. Calma, o cara chegou tem meia hora, que desembarcou, calma. Não, mas já contratar para... Não, mas... Não, mas não põe ele junto com a Cazares, não é? Não, que não fala a mesma língua. O Cazares já aprendeu a falar a nossa língua. Não, mas não vai ensinar. Aí eles falam o espanhol, os dois. Os caras estão querendo pegar o espanhol. Você lembrou o nome do... Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pois é. Jogou no Grêmio? O pessoal da produção... Passou no... Sim, teria sido revelado lá no Grêmio. Não recorda esse jogador. Eu também não. E dificilmente alguém recordará. Dificilmente alguém recordará. Ontem, a gente ouviu... Como é que chama o rapaz? O rapaz estava aqui ontem? O Bruno. O Bruno. Garcês. O Bruno falando que esse jogador, que ele viu a grande parte dos últimos três anos, ele jogando como segundo volante. Eu vou falar aqui a coisa de boleiro. Ele chegou e ele viu aonde ele tem lugar e falou, eu sou o primeiro volante. Porque ele não joga no lugar do Elias. Ele não sabe que ele não vai jogar no lugar do Elias. Então ele é primeiro. Não, mas ele é primeiro volante. Quando anunciou a contratação do lateral esquerdo, que veio do Perol e ele, e eu dei uma olhada, ele tem tudo para ser um bom jogador. Não, é... É jogador de marcação, alto, chuta bem de fora da área e com uma coisa, leva muito pouco cartão amarelo. Pelo menos na estatística dele do ano passado desse ano. Importante. Mas eu não entendo hoje que ele vira, que esse papo de não existe para mim primeiro volante. Primeiro volante, para mim, é aquele cara que joga entre os dois zagueiros na frente deles com dois caras. Hoje joga dois volantes, um do lado do outro. Do lado direito ou do lado esquerdo? Eu não sei qual que é o primeiro. Não, mas lá eles chamam o volante de contenção, que é tido o volante dos cinco, que é o mais marcador. Porque você tem Adilson e Elias, o Elias é um volante, já é um quase um oito, que sai para o jogo. Quase um meia. E o Adilson é mais de marcação, mais de tomada de bola, né? Então, esse aí, ele é mais de marcação. Agora, o Mandelai é mal doce pra caramba. Quer dizer que você acha que o cara já estudou, falou, meu lugar. Olha, eu vou contar uma história pra você. Teve um jogador, depois eu conto, ele chegou no Cruzeiro, contratado, ele jogava de volante, ele chegou para jogar no Cruzeiro e ele falou, você vai jogar de lateral. Ele falou, eu, lateral? Não, eu sou volante. Ele falou, não, eu sou lateral. Aí disse, quando ele olhou para o lateral, ele falou, não, eu vou ser lateral mesmo. Porque ele sabia que lá ele ia jogar. Não é o tal de Mané, não, né? O Nelinho. Não, o Nelinho já veio lateral. Não, ele jogava de volante. Não, ele era volante, só que o... Ele era volante no Rio e lá em Belém, ele era lateral. Mas ele queria... O Nelinho era lateral direito, reserva do Aranha, que foi contratado pelo Atlético. Ele era do Atlético. Ele jogou no lugar... E no Madureira, ele jogava de volante e de lateral. Pois é, mas quando ele foi... No Remo, quando ele veio para aqui, ele veio contratado como lateral direito. Mas ele queria jogar de volante. Aqui. O Nelinho era jogado de volante. Por exemplo, o Wanderlei estava lá. Eu estava lá, conheço a fala dele. Pediram ele que o Aranha estava suspenso para ele jogar de lateral. Não, o Aranha tinha sido contratado pelo Atlético. Não, aí, nesse jogo que ele jogou, que ele foi contratado, a história é essa. Ele foi contratado. Lá. Nesse jogo lá, eles pediram ele para jogar para o lateral. O Cruzeiro ganhou e ele fez um gol de lateral. Aí, o Fuleto chegou e falou assim, quem quer ser, rapaz? Ele falou, não, ele é lá do Rio de Janeiro, tem um empresário. Ele falou aqui. Beleza, ele procurou o empresário, manda apresentar lá. Então, só que o Cruzeiro viu ele jogando de lateral. Só que quando ele chegou, ele falou assim... Achou que ia jogar de volante. Eu sou volante, não. Isso é a fala dele. Não, se você estava lá e ouviu, não tem que discutir. Não tem que discutir. Olha, enfim, o Atlético, eu sinto que está caminhando, pelo menos, nesse primeiro momento, com mais consciência. Porque o Atlético andou fazendo umas bobagens no ano passado, trazendo o Edinho do Fortaleza, nada contra o Fortaleza, pelo contrário, até tosse para caramba para o Rogério Senna. Aqui não era nunca jogador para o Atlético. E outros mais que passaram a virar por aqui. Só tem um que você não gosta muito dele. Mas ele joga... Não, não gosta muito do Eterraço, peraí. Não vou entender errado. Você não é muito fã dele. Mas joga demais. Tal de casais. Mas ele está aí há mais tempo, né? E o Patrick? Não é essa diretoria. O Patrick já é titular, já começou como titular. Isso quer dizer que o Atlético não vai contratar lateral. Direito, né? Direito. Aguardem o fechamento, aguardem o fechamento da janela. Por quê? Porque o Guga deve sair nessa janela. Será? É muito possível que ele saia nessa janela. Tem propósito da Turquia. Muito possível. No interesse da Turquia. É muito possível que ele saia nessa janela. Mas é impossível. O Valdir dá uma coisa... Eu tenho um ano por causa da Joguena. É impressionante. Não, é impressionante. É isso que eu acho que o jogador tinha que saber. Dois laterais no ano, hein, Valdir? Vende o Emerson e agora vem o Né. Deixa eu falar o seguinte. Diga. O cara tem que saber, na hora que ele chegar no Cruzeiro, no Atlético, procurar saber a história do clube. Não tem base. O cara, no Havaí, ninguém olhava pra ele. O cara ficou aqui três, quatro meses no Atlético. Mas, meu amigo... É impressionante. Mas a gente veio pra cá pra fazer vitrine. É o mercado que o Cru chegou bem. O clube faz isso pra ele. Porque se tivesse o Havaí, a força que o Atlético tem de marca, o Havaí não passaria ele pra cá, não. Tentaria vender de lá pra cá. Sim, mas é isso que eu... Assim como a Ponte Preta fez com o Emerson. Tô querendo valorizar a Cruzeiro e o Atlético, a força que esses dois clubes têm. É impressionante. É, sem dúvida. Mas no momento, na crise que os clubes estão endividados como sempre, gastando como nunca, então eles têm que mais é que desovar. Como é que é? Não, pode falar, gente. Eu tô só ouvindo aqui. Pode continuar. Então, é isso. Eu entendo assim que o Atlético tem que realmente seguir se reforçando pra poder brigar nessas competições que são importantes. É, o momento é esse, né, Carlos? O Atlético, eu falei aqui, acho que, na semana passada, se esses três jogadores jogar um pouquinho, um pouquinho só, melhor do que o que tá aí, já é uma grande vantagem. O Ramon citou uma questão aqui, o seguinte, o caso do Edinho. O Edinho já não é um jogador garoto, né? Ele já é um cara mais rodado. Eu sempre tive comigo, depois de um tempo de rodagem, que você trazer pra jogar em Atlético, Cruzeiro, Flamengo. Jogador que se revela, por exemplo, no Ceará, na Ponte Preta, no Criciúma, com 28, 29 anos. Não adianta. Não adianta que ele não vai explodir aqui. Risca muito grande. Né? É um caso, por exemplo, do Bruno Silva, que rodou times medianos, inclusive o Botafogo, que, na época, tava mediano, há um tempão, agora que se recuperou tecnicamente, chegar aqui no Cruzeiro e jogar como titular. É muito difícil. É. Porque é outra história, né? Você jogar, você joga na Ponte, joga no Juventude, joga no Guarani, joga no... Enquanto você cai no Atlético, cai no Cruzeiro, cai no Palmeiras, muda a figura. E a cada jogo que o Bruno Silva não era escalado, era um choro que o Carlin sabia arrumar. Diz que você chorava de lágrima descer. Ele tava desesperado pra ver o ombro jogar, pra ver se... Agora... Que ele sabia que tava difícil colocar ele em algum lugar. Você traz um lateral esquerdo do Penharol. Você traz um volante do Guarani, que era destaque lá no Campeonato Paraguaio. A chance dele dar certo é boa. É boa. Tudo isso, tá vendo como é que é? A praça aqui é só nego com eu. O mais bobo aqui dá não empigo d'água em termos de futebol. Vamos pro intervalo e já voltamos. Pra cuidar da minha família, faço questão sempre do melhor. E quando o assunto é qualidade, variedade e preço baixo, você encontra aqui, nos supermercados BH. Vem conferir. Linguiça para churrasco, Pertigão, R$ 9,90. Queijo, moçarela, R$ 15,90. Arroz BH Prêmio, R$ 13,98. Café Melita, R$ 7,98. Leite condensado, pão de Minas, R$ 2,48. Supermercados BH. Pra você e sua família, sempre o melhor. Bora. Na verdade, tem sempre um pertinho de você. Eu, por exemplo, antes de vir pra Televão João, me chamo parceiro do supermercado BH pra ter um pertinho de casa. É impressionante. É a rede varejista que mais cresce no estado de Minas Gerais. Genuinamente mineira. Supermercados BH tem sempre um pertinho de você.